É isso, modo história, campanha com um K, pior que a morte, estamos no último ato. Arthur Rex mandou 5 reais, hoje é uma discussão na sala de aula, meus colegas me xingaram por ser contra aborto kkkkkkk, pra mim isso é uma confirmação que estou certo. Sem dúvida, e além de ser uma confirmação do que está certo, é uma confirmação do quão imbecilizado está a sociedade. Para mostrar o quão patérico está a sociedade, ou melhor, o quão patérico é a educação que está preparando esses amiguinhos esquisitos que você tem para serem cidadãos, cidadãos que nunca exercerão cidadania de fato. Patérico é o Skinny Guys. Oh caramba, eu já tinha passado desse desgraçado. Rapaziada, bugou aqui, eu estava lutando contra aquela coisa lá. É aleatório aí, ah tá, é aleatório o personagem, ah tá. Porque era para lutar com a mulherzinha Kenji lá, não era para lutar contra o Shao Corno. Shao Zero. Oh! Merda. Merda. Easy. Seu bode super chatei dois reais. Boa noite, Shandal me glorifique. Tamo junto, senhor Bob. Glorifique ao caramba, seu merda, você tá louco? Meu hein. Tá no fácil? Você tem coragem mesmo de perguntar uma merda dessa, irmão? É, puta que pariu. Vocês não aprendem não que eu sou o melhor gamer dessa porcaria? De verdade. Eu pego os jogos que vocês levam anos para aprender e eu destruo na dificuldade máxima. Aconteceu mesmo com God of War, com Red Dead Redemption, com Resident Evil, qualquer um. Caramba! Nossa! Puta merda! Olha a Kitana, a Kitana com a Milena com Baratose. Puta merda, irmão. Como que você machucou a lombar, cara? Fez... Fez exercício errado, irmão? Aí é complicado, hein? Tá jogando no controle? Ah, tá! Ô caramba! Aqui é zoado, hein? Ah! Toma! Pichosa! Tamo junto, Xandão Brastemp! Oxi! Bugou! Esse jogo tá com uns bugs meio esquisito, hein, man? Você está quase lá! Oh! Derem as costas! Derem as costas nesse jogo já era! Vocês não levam vários para um Shaolin, mano! Fight! Ah, então você é braba mesmo! É! É mesmo? Então você é braba mesmo! É! É mesmo? Deixei ela brincar! Fight! TEM! 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 É mais difícil do quê? O modo hard é mais difícil que o very hard do MK1. Então pra mim tá isso, irmão. Lucas faz super chateu 2 reais. Tá fazendo live, chão. Puxa, não é sempre isso. Não, não, eu tô assando carne aqui, irmão. Qual que você quer? Uma linguiça com dois ovos? Hã? Forte. Poxa, ia dar um golpe maneiro ali, hein? Tapa, eu FF super chateu 5 reais. Xandas, sem gravidade não existe. Então me tira uma dúvida que acabei de ver. Como você explica duas massas diferentes caindo ao mesmo tempo? Como você explica duas massas diferentes caindo ao mesmo tempo? Isso daí é uma farsa, irmão. Esse experimento já foi reproduzido diversas vezes e elas não caem exatamente no mesmo tempo. Xandas, V.S. Pipoquinha Pus Morte. Sendo estompado. É nada, Wellington. Eu tô brincando. Eu tô aquecendo só, irmão. É! Com certeza, irmão. É um puta filme. Assista. Sério mesmo, cara. Vocês vão sair de lá com uma visão muito ampliada do que realmente acontece no mundo. pode ser se as duas pessoas forem casar futuramente. Sim. Eu, pra mim, eu vejo como correto isso daí, cara. Não vejo problema nisso. Caramba, tem uma galera... Tem um cidadão aí que falou muita merda. Ele falou de fazer... De que os dois objetos com massas diferentes caem ao mesmo tempo numa... Se for no vácuo... Ô, vocês são muito idiotas, mano. Vocês não gostam de aprender as coisas, não. Vocês são tontos mesmo, né? Vocês vão ser feitos de gado pro resto da vida. É, cara. É muito burrinho. Isso me dá desgosto. É um negócio... A lavagem cerebral é um negócio complicado. Sabe nem o que vocês estão falando. Que merda é essa, mano? Chota pra caralho, hein? Rafa não ganhou 5 reais. O Matheus, disse que está S masturbando assistindo ao Limean de um recado para ir acordar dessa vida de beta. Alief Benjamin super chatei 2 reais. Salve, Xander. Quando vem no meu pará tomar a sei. Não sei, irmão. Se Deus quiser, logo, logo. Super. Meu amigo Matheus disse que está se masturbando assistindo ao Limean de um recado para ele acordar dessa vida de beta. Ô, Rafa, liga pra mãe dele e manda internar esse moleque idiota o mais rápido possível. Ele é um perigo pra sociedade. Calado, seu merda. Se era na dificuldade mais fora, depois você fala comigo. Ô, merda. Tomei. 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 Tomei junto aí, rapaziada. Obrigado pela raid aí e tudo nosso. Brabo demais. Tomei. Bem-vindos à live de Super Chantão. Melhor jogador de Mortal Kombat. Do ano de 2023. E que joga no teclado e não essas coisas de beta aí. Valeu, tamo junto. Você se distancia deles, irmão. Senhor, pode superchar três cinco reais. Chandra, comprei um óculos de RVs do casal com você no meu tabu. Fazemos amor todas as noites e temos dois filhos no sistema Super Enéas. PJ, te amo. Tamo junto, irmão. Obrigado você pela companhia e tudo nosso. Bravo demais. Neto. Neto está virando um incel e fazendo troca-troca com Pedro Botelho. Quem que é esses lixos, ô Marco Vinicius? Chandra, comprei um óculos de RVs. Estou casado com você no metaverso. Ah, vai pra puta que pariu, ô Sr. Bod. Ai, tomar no meio do seu rabo, irmão. Vira macho, ô. Pedaço de coprólito. Moleque totalmente escruxo. Portador de baratose. Que negócio. Fala Super, bora almoçar? Jantar. Eu estou com fome, inclusive. Eu vou jantar depois. Só dois reais. Fala Super, bora almoçar. Não, eu acho que não. Entenda, feiticeiro. Que você causou a própria destruição. Chandra ou Bíblia é farsa. Jesus nunca existiu. Ah, rapaz, mas tu tá lascado, viu? Tu tá lascado com esse pensamento de oligo quieto, viu? Você vai se fuder muito, cara. E eu vou tá lá pra dar risada, assim como eu tô fazendo agora. Só a ganância e seu ego foram novamente a sua ruína. Muito puro. Ele ainda coloca uma imagem de um rapaz com o cérebro, assim, aparecendo. Ah, um baita idiota mesmo, hein? A não ser destruir você. É você quem será destruído. Você e os seus seguidores. E quando vocês morrerem, as linhas do tempo serão ruins. Não, como assim, cara? Rapaziada, solta um like na live aí, não se esqueçam, hein? Tamo junto. Ô, louco, Liu Kang. Você subiu essa torre toda pra... Ah, vai a merda, caiu! Olha, deixou o parceiro lá sozinho lutando com os dois. Toma! Firmes! Quimeteiros! Bravo, hein? O Liu Kang é brabo mesmo, hein? Caraca, velho. Quesia Verissime Super Chatei dois reais. Salve Xandão. Já reagiu ao vídeo novo do Felca. Já reagiu sim, ó Quesia. Aquele que ele fala que doou o dinheiro lá da live NPC. Itaaxi Xia Super Chatei cinco reais. Super Massacrei meu clã e me arrependo muito. Estou muito triste Tenho perdão Manda o doble bíceps Tamo junto aí, o Itachi Uxirra Toma o double Você tá com um problema na cabeça, hein, irmão? Isso aí é caso clínico, viu? Isso aí é caso clínico, companheiro Testo or might, não? Eu acho que você tá equivocado, hein, irmão? As cutscenes tá pior que WWE Ai, caramba Os caras podiam ter colocado umas cutscenes Com umas lutas mais frenéticas mesmo, né? Mas tá da hora Tá bom pra dar refound Ah, 2v1? Na manha? Vamos ver se vocês são tudo isso, então Merda Oh, louco, velho Se quer sobreviver, deve se render É o boss final esse? A pergunta que deve fazer é Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? Vou te mostrar seu arrumado Pipocletinho em 2, 5 reais Xandão, salve para todas as pipocetes Oh Oh, filha da puta Caramba, hein, mano? Perdendo vida pra caralho, velho Se quer sobreviver, deve ser... Esse golpe desgraçado Sim A pergunta que deve fazer é Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? É o mesmo Liu Kang, seu idiota Opa Zero super chatei 2 reais Passa as dicas pra um bíceps e tríceps gigante Passa as dicas pra um bíceps e tríceps gigante? Cara, quando eu treino o braço, eu faço básico É básico bem feito, irmão Não tem que ficar punhetando lá, não Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? 2 reais Toda honra e toda glória é Jesus Pra cima Olha o tanto de vida que perde Salve pra Pinheiral, Rio de Janeiro Tamo junto O que eu faço? Super mandou 5 reais Parabéns Parabéns Xandão Seguem a sua adversária Da mãe da minha menina Caído no jogo do São Paulo Nois Ganhando mais agora Ela não quer falar comigo Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? Salve Xandão Na luta que para ser o último herói da terra Já perdi 10 quilos 115 quilos 1,90 centímetros Tamo junto Manda um doble bíceps pra nós Salve Xandão Na luta que para ser o último herói da terra Já perdi 10 quilos Brabo irmão Parabéns Vinícius 115 quilos 1,90 centímetros Monstro Tamo junto Manda um doble Tudo nosso Vinícius Deus abençoe irmão Obrigado pela participação Quando vier aqui na gringa Vamos puxar um treino juntos Sem dúvida irmão Sem dúvida Parabéns Xandão Você será se tornar o primeiro homem Zerar M.K. Dando apenas chute a era e gancho Uma lenda É Eu sou o cara mesmo irmão Tá Eu jogo Eu chamo a responsa E assumo a bucha Diferente de você Né seu merda Que zerando um facinho Só vendo o cutscene Flamenguista Vascaína Super chatei 2 reais Biceps munheta normal Triceps munheta de luzes Tô vendo sua live Tomando banho Nossa Hugo Que informação muito importante Todo mundo queria saber isso Cara Ontem eu precisei faltar O aniversário Da mãe Da minha mina Você namora com uma mina De ouro Pra ir no jogo De São Paulo Nós ganhamos mais Agora ela não quer falar comigo E perdi o dinheiro Do nosso casamento Com a aposta Você tem sorte Que sua mãe Te aceita em casa ainda Você tem sorte Disso ainda Que era pra ter sido Deserdado Luiz Fernando Boçó Guilherme Correia Neto Taturana Super chatei 2 reais Joga Fivinit Atifredis Por favor Meu sonho Ah esse jogo É lixo de Mario Boçó Mustachinho Grosso Super chatei 5 reais Xandau Fiquei com uma garota Me apaixonei Mas descobri Que ela é trans O que faço Ah Mustachinho Agradeça Era tudo o que você queria Seu merda Vai recusar agora? Tá pegando muita puta Se quer sobreviver Deve se render Sim Tá jogando pelo PS5 Xbox No teclado irmão Estilo Alpha Como você conseguiria Fight Mentira Se quer sobreviver Deve se render Sim A pergunta Que deve fazer É Se Liu Não tem controle Xandau Só joga no teclado Irmão Estilo Alpha Nem que esses papos Aí não Tudo bem Três Fiquei subscription No Não Não Três Fiquei Desgraçado Se quer sobreviver Eu ia ganhar desse arrombado agora Seu lixo Se não consegue nos matar Seu lixo Fight Oh, mas que caralho, hein, mano Se quer sobreviver Se acha do limar que tem do Parabia Eu acho excelente Quanto mais longe de mim, melhor A pergunta que deve fazer é Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? Fight Olha esse bote esquivando de tudo, irmão Carai, que bote lazarento, mano Se quer sobreviver Deve se render Sim A pergunta que deve fazer é Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? Fight A pergunta que deve ser rsrs E o golpe só me foda. Ah! Perdi. Se quem é sobreviver, você é visível. Sim. A pergunta que deve fazer é... É, eu não espero que você entenda o que é gameplay de alto nível, porque você joga no facinho. Eu tô jogando no mais difícil. Pela primeira vez. Rápido e biscar. Diogo000 mandou 5 reais. Super, eu tenho muito medo de não conseguir dar uma vida digna pra minha mãe. Ela é tudo pra mim. Tem algum conceito pra mim, campeão? Pra falar a verdade, eu quase choro com isso às vezes. TMJ. Como você conseguiria? Fight! Júlio Coen Superchat de RCFran 10.9. Xandão. Você recomenda tomar malto? Malto? Não. Eu tenho muito medo de não conseguir dar uma vida digna pra minha mãe. Medo não serve pra nada. Só pra você ficar aí encucado e não fazer porcaria nenhuma que presta. É só você ir lá e fazer. Tem algum conselho pra mim? Exatamente esse. Pra falar a verdade, eu quase choro com isso às vezes. Tamo junto. Larga a mão disso daí, irmão. Não existe isso de chorar. Você tem que ir lá e fazer. Enquanto você chora e fica com medo, nada muda. O universo conspira a favor de ação, irmão. Pra você receber algo, você tem que ir lá e fazer algo. Não existe isso, irmão. Beleza? Então, enquanto você ficar só pensando aí, mentalizando no quão difíceis são as coisas, no medo que você tem de fracassar, você nunca vai conquistar nada. Todo mundo que conquista alguma coisa, fracassa inúmeras vezes até conseguir. Por quê? Porque vai adquirindo experiência. Vai aprendendo como lidar com a vida, como tomar as melhores decisões. Essa é a linha de raciocínio, irmão. Vai, esse Shang Tsung tá militando, velho. Olha o tanto de vida que ele tira. Tiago Grinch morreu, mandou cinco reais. Shooting, shooting frontlines, shooting, shooting frontlines, shooting, shooting frontlines, shooting, frontlines, shooting, shooting, frontlines, shooting, shooting, frontlines. Ah. Shooting, shooting, shotlines. Ativa 10%, super. Seguir a sobreviver deve ser um poder. Potencial, Todd? Beleza. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria? 10%? Pô, esse gancho entrou, rapaz. Toma. Esse bote é um merda. Esse bote é um baita merda. Esse gancho encaixou, irmão. Tá de brincadeira? Puta, que ridículo. Surskit falou que tá no fácil. Manda o Surskit zerar no Very Hard, igual o Super Xandão. No teclado ainda. Não, no teclado eu pedi demais pra vocês, né? Vocês são muito beta pra isso. Como que punheteiro joga algo no difícil no teclado? Ô, merda. Ah, mano. Pelo amor de Deus, foi muita mentira. Eu perdi a passada. Muita mentira. Ó, o João Sem tá rebolando. Porra, João, aí é foda. A pergunta que deve fazer é, se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria? Fight. Do lado direito eu não jogo. Só do esquerdo. Se quer sobreviver, deve se render. Davi Polidoro mandou 5 reais. Pô, corta essa cena, porra. A pergunta que deve fazer é, se Liu Kang não consegue nos matar. Galera, eu tô tranquilo, eu tô cansado. Segui nisso. Eu tô cansado, porra. Se eu elevar meu potencial, não dá graça. Olha isso. Olha que mentira. A pergunta que deve fazer é, se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria? Fight. Vai, né? E você continuará com uma vida patética. Se quer sobreviver, deve se render. Sim. A pergunta que deve fazer é, se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria? Fight. Fight. Você tá louco? Pelo amor de Deus. Você tá louco? Você tá namorando com uma profana, irmão. Se quer sobreviver, deve se render. Se quer sobreviver, deve se render. A pergunta que deve fazer é, se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria? Fight. 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 Tchau, tchau. FI DE BISCATE! Se quer sobreviver, deve se render. Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar, como você... Pós-lazar, hein, topa? Fight! Xandão, aprende os contos mais completos. Pra atirar mais dano, desse jeito que você tá jogando o seu personagem fica muito ilimitado. Que se foda, irmão? Porra de aprender comando? Que é um negócio de enfiar porrada, caralho. Vocês são muito betas, cara. Vocês são muito betas, mano. Porra de ficar aprendendo comando. Caralho, velho. Puta que pariu. Joga no teclado antes de me pedir alguma coisa, caramba! A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar... Você anota o comando no papelzinho? Aí você dá o comando, aperta a pausa e olha no papel. Ah, e agora é esse aqui, ó. Vou apertar esse aqui. Ah, vai pra puta que pariu, mano. Olha que mentira. Olha isso. Mentira da porra. Se quer sobreviver, deve se render. Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar... Como você conseguiria? Muito mal ouvir esse problema, mais... De novo essa merda dessa pergunta, caralho! O cara tá perguntando de novo o bagulho pra mim. Oh, sério, velho. Se quer sobreviver, deve se render. Que merda é essa? Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar... Como você conseguiria? Morte! Que bagulho mentiroso. Puta, que pariu, velho. Se quer sobreviver, deve se render. Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar... Como você conseguiria? Você joga em qual controle? No Dimash, no teclado. Você acredita que continuar com ela. Ela disse que jamais me trairia e que pra ela sou único. Porém, ela anda com essas ideias muito profanas. Porém, ela me falou que teria essa a acima de Deus. Não vou poder me pensar. Não vou poder me pensar. Eu acho que você tem que namorar com ela mesmo. Ó, um molequinho burro que nem eu sei. Isso aí tá de bom tamanho. Tá certo. Você tá no luxo. Se quer sobreviver, deve se render. Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar... Como você conseguiria? Não sei ainda, irmão. Assim que eu terminar isso aqui eu jogo. Esse é arrombado num paro da combo. Quando o último herói da terra se for. Se quer sobreviver, deve se render. Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar... Como você conseguiria? Luiz Fernando Poçom mandou 5 reais. Deixando. Quando acabar esse... Joga o título em Zing. Jogo muito bom de alfa. É do justiceiro. Esse jogo é ativinho, mas é ótimo. Não tem frescuras. É você mandando bandida. Xandinho mandou 5 reais. Xandão. Seu conteúdo fera. Gostaria de saber quantos meses vai ser o book que você aceitou na groto. VLWTMJ. Não sei ainda, irmão. Quanto tempo que vai durar isso não. Nível animação super chatei 2 reais. Faz combo que você consegue vencer Xandão. Duelz mandou 5 reais. Xandão o problema é que seu poder está selado. Tá faltando um grito pra ativar o modo super. Com Nutella super chatei 2 reais. O dano que ele dá é absurdo. Pera aí, rapaziada. Rapidão. Não é WhatsApp, não. Não. Oh, mano. Trim. Se quer sobreviver, deve-se render. Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria? Fight! Johnny Boy Superchapter e dois reais. Como soube, se não tem oxigênio no espaço? Soube! P forgot. 옛날 commandments com chaves inattendais. Salve, Via Indulpará! Os fluminense venceram o mundial e os Gatos continuaram com suas vítimas patéticas kkk. Robado pra caralho, hein? Dá muito dano as skills dele, véi. Pois é irmão! Isso daí é o gado sendo gado Natural Sim A pergunta que deve fazer é Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? Fight Samsung tá roubado aqui hein Os caras já decoraram a frase já Como você conseguiria? Fight Ai que bote filha da puta mano Se quer sobreviver deve se render Sim A pergunta que deve fazer é Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? Fight DG mandou 5 reais Aprende com os maiores pra dar mais dano Consiste você com 2 reais Desiste Sheldin Tá passando vergonha KKKKKKK Samsung mandou 5 reais A perna que deve deixar mais difícil Cada vez Manda doble e chapa Tamo junto irmão Toma Tudo nosso Chupa Chupa O chão de ganhar logo E eles me chamavam de escolhido Que bom corresponder Lixo Ai se puder Samsung de merda Você fez mais do que o suficiente Agora eu vou acabar com isso Eu espero nunca mais olhar pra você Comprou uma creatina com o cupom biblical Ah você comprou na Shopee Você tem que se fuder mesmo irmão Tá Quem manda ser burro pra caralho O cara vai comprar na Shopee irmão Uma creatina Isso é muito burro mesmo Oh caralho Tô te falando As locações que a gente encontrou aqui são o bicho Olha só pra isso Você não acha que as cores do arco-íris nas montanhas tem a cara da exoterra? Não acredito que você contará a nossa história Sobre como derrotar a Shopee Acabou? O estúdio acha que é ficção e não fatos Mas caguei baldes O que importa é o tamanho do orçamento E você será a estrela não é? Nada Tô atrás das câmeras Gustavo A pergunta que deve fazer Se o Liu Kang não consegue nós matar Como você conseguiria? Shandinho já bati oito só hoje Devo me preocupar? Jurei uma tarada mandou cinco reais Gustavo é impossível você se preocupar com qualquer coisa na sua vida já Estou com saudades de você Mas era melhor com os dedos Me manda mensagem no Instagram Ô Jurei uma vai pra puta que pariu Vai achar uma rola João senta rebolando super chatei dois reais Finalmente Shandão Demora da Júlia Eu tava só brincando galera É só pra dar graça Tudo pelo entretenimento Obrigado Johnny Mas temos que recusar Os novos iniciados chegam amanhã Devemos retornar ao Uchi Pra começar o treinamento deles É claro Você tem razão E aí o que me diz Takahashi Tá faltando um espadachim cego E nenhum ator faz o que você faz Eu adoraria Sarei que não tá mais sério Eu te mando cinco reais Shandão seu monitor é UltraWid A live está com tarjas pretas Pesquisa depois no Youtube Como configurar monitor E descreem UltraWid No OBS Studio Ô valeu irmão Pode ser que ajude a resolver seu problema Vou tentar pesquisar depois aqui Ver se eu acho alguma coisa Posso parar agora Você eu sei que não vai rolar Você sempre parece o culpado De fato Johnny Cage É exatamente por isso que eu preciso ir Tremendo o que mentiroso Passou mal Mentira Vocês viram que eu ganho facinho ali no final Não tem isso aí não irmão Veja o que essa menina falou de Jesus Ah você vai me mandar uma NPC Falando merda sobre Jesus Cara Eu já vi já esse vídeo Faz tempo que mandaram isso aqui na live Shand Tem um jogo muito foda Que só macho consegue jogar Só roda em PC biblical E a história é de um verdadeiro alfa Melhor que muito filme Chama Metro Exodus É se quiser te mando que Metro Exodus Esse jogo aí não é aquele jogo lixo Seu reinado não tem o que temer Igor Alvin Mandou cinco reais Sou simplesmente reforçado Xandão me ajuda PF Comprar uma cadeira de rodas Tenho ósseos de vidro Fiso Uma pano Minha olha direita Sua chacor O desligar O vim Tem pós-crédito Xandinho Seja paciente Mas acabou 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 Aí logo logo lança o Mortal Kombat 2 Aí vai até o 11 de novo Mais uma vez Mais uma vez você serviu uma ótima refeição Bondade sua dizer isso Aproveite o resto da sua noite Obrigado A todos Serviram bem Como campeões do plano terreno Não Não Liu Kang Obrigado você O plano terreno Cuidar desse serviço Mudou totalmente o arco das planas O Astosinho mandou cinco reais Xand qual jogo você vai jogar depois de zerar esse ai? Tem que jogar a DLC do Resident Evil né O plano terreno O mar não entorta Nunca entortará Qual de vocês vai pagar a conta? Eu não Eu ainda tô no vermelho por causa da Centor Tá com a borracha cheia hein Takahashi Sabe que quem convida dá banquete Acha que temos dinheiro? Eu hein Quem convida dá banquete Sai fora Relaxa aí Caipirão Tá tudo sob o mundo E além disso A gente me falou Que eu posso Ixi vai dar alguma bosta Não é possível isso Os reinos estão em boas mãos Oxi Esse é aquele momento que você fica assim ó E pensa Como eu fui trouxa de pagar por isso Isso aqui é refound Isso aqui é refound Super foi dilacerado Enganado Patericals E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que mané. Online. Eu já tô online jogando. Tô na live. Ô, mano. Eu... Como que... Quem são esses? Ah... Chupador de glândes mandou 5 reais. Verdade, meu xanxan. Essas barras pretas me deixam nervoso. Sinto que elas podem a se fechar e você ir embora, meu xanxan. Fico ansioso, meu xanxan. Pega no meu peru, vai. Antes de eu sentar e rebolar. Ah, sugada no meu peru, irmão. Ih, o Jack se lascou, hein. Nossa... Igor Avim mandou 5 reais. Xandão, me ajuda, por favor, a comprar uma cadeira de rodas. Tenho ossos de vidro. Fiz uma vaquinha. Mandei mensagem no Insta para você. Eu vou ver a vaquinha já já. Todos que lutaram hoje foram destemidos. Você fala mal do Metro Exodos só porque tem medo do chupacu, seu belo. Se eu não tivesse visto, teria achado que seria impossível. Tantas e tantas linhas do tempo disputando o combate, a morte, o sangue, o caos. Sim, Lorde Havik. É uma pena que tenha sido tão rápido. Na próxima vez. João senta rebolando super chatê de 5 reais. Xandão, meu lindo. Manda a Biblical. Agora que zerou, vamos comemorar. Vou ligar aqui meu fusca para iratear. Biblical! Tamo junto! João senta rebolando. Ah, o nome desse moleque desgraçado, cara. E eu tenho que ficar falando isso. É, galera. Então é isso. O jogo é perfeito para refound. E aí, vamos lá.